Olá, está no ar o Todas as Bossas, o seu programa musical. Neste episódio, recebemos uma das cantoras mais versáteis da música brasileira, num show que mistura jazz e MPB. Estou falando de Eliana Pitchman. Ela se apresenta ao lado do pianista Luiz Otávio. Eliana Pitchman tem dezenas de discos gravados e se apresentou em mais de 30 países. Além de ser uma das nossas principais cantoras de jazz, Pitchman também fez história no samba, até no samba-enredo e no carimbó. Eliana traz sua vivacidade ao palco do Todas as Bossas, ao lado do jovem e talentoso pianista Luiz Otávio. Com o repertório escolhido no intuito de, em suas palavras, trazer esperança, paz e amor, Eliana Pitchman coloca sua voz a serviço da nossa alegria e demonstra toda a força e sensibilidade de seu canto. O Todas as Bossas está no ar com Eliana Pitchman e Luiz Otávio. Estás bonita, este alto de colina Tão feminina como a brisa da manhã Por toda noite, dominaste o firmamento E um punhado de estrelas ajudou-te a governar Mas eu lamento, teu reinado já termina E esta colina está aí pra te abrigar Vai pra outras terras, minha famosa já se esconde atrás da serra Porque o rei já veio aí Pra outras terras, minha famosa já se esconde Ou se esconde atrás da serra Porque o rei já se esconde atrás da serra Porque o rei já se esconde atrás da serra E um punhado de estrelas ajudou-te a governar Mas eu lamento, seu reinado já se esconde atrás da serra Porque o rei já vem aí Pra outras terras, minha famosa já se esconde atrás da serra Porque o rei agora sim Pra outras terras, agora sim já vem aí Pra outras terras, agora sim Pra outras terras, agora sim Já vem aí Ou o rei agora sim Vem aí Outras terras vão entrar Vão te agasalhar Outras terras, como asaxi Pois o rei O rei é o Guaraci 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 Quero A sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender com o Cicosa Quero toda a tua pouca castidade Quero toda a tua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos seus limites E ir além E ir além Quero sua guiçada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos seus limites E ir além Quero toda a sua louca liberdade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda a sua louca liberdade E ir além Que a vida tem que ser E pode ser Sempre Maravilhosa 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 Tudo o que eu fiz Vou ouvir o que o meu peito diz Que apesar de toda mágoa Vale a pena Toda luta Para ser feliz Tudo o que eu fiz Foi seguir a mesma diretriz Confiando, acreditando Que é na vida Todo mundo Pode ser feliz É preciso crer No coração Porque senão Não tem razão De se viver E eu quero ver Nascer um tempo bom O meu peito diz O coração da gente é igual ao país Não deu certo uma mudança Você muda de esperança Vem Vem Porque a gente merece ser feliz 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 Tudo o que eu fiz Foi ouvir o que o meu peito diz Que apesar de toda mágoa Vale a pena Toda luta para ser feliz Tudo o que eu fiz Foi seguir a mesma diretriz Confiando e acreditando Que na vida todo mundo pode ser feliz É preciso crer no coração Porque senão não tem razão De se viver Eu quero ver Nascer um tempo bom Meu peito diz Coração da gente é igual país Não deu certo uma mudança Você muda de esperança Vem comigo, vem, vem Porque a gente merece ser feliz 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 Oh, a gente merece, merece ser, 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 ser feliz É triste, ser, ser feliz A gente merece ser feliz Ser feliz, ser, ser feliz Porque a gente merece ser feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é a alegria, você faz o meu momento Não consigo lhe tirar do pensamento Faz de mim o teu sonho, o teu desejo Dá um beijo, faz meu coração feliz Teu amor é um paraíso, deixa qualquer um fogoso Como é bom saber sentir o teu corpo tão gostoso Doce sonho, como é bom poder te amar Qualquer gesto, qualquer toque, faz a gente flutuar Você é a alegria, você faz o meu momento Não consigo lhe tirar do pensamento 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 Do pensamento Você é o teu corpo tão gostoso Aquela rosa que você me deu Faz o Joana, ainda não morreu Cultiva ainda nos jardins dos amores Com mais outras flores que você me deu Lembro-me bem quando o bloco passou Você sorrindo chocou aquela flor Eu que na hora o violão tocava Lhe mandei um beijo e suspirei de amor Deste um adeus e teu bloco sumiu Meu coração acelerou, também partiu Pensei comigo, vai ser minha amada Minha namorada, meu divino amor Você cantava no bloco das flores Tocava eu no bloco dos amores Na quarta-feira ficou um só bloco Faz um ano, hoje, dura o nosso amor Deste um adeus e teu bloco sumiu Meu coração acelerou, também partiu Pensei comigo, vai ser minha amada Minha namorada, meu divino amor Você cantava no bloco das flores Tocava eu no bloco dos amores Na quarta-feira ficou um só bloco Faz um ano, hoje, dura o nosso amor Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Durou o nosso amor Ai, beleza Ai, beleza Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou, eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez Eu não sei Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo Veio de nós dois Destruímos hoje O que podia ser depois Tudo acabado entre nós Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou, eu chorei Você partiu, eu fiquei Se você volta outra vez Eu não sei Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo Veio de nós dois Destruímos hoje O que podia ser depois Destruímos hoje O que podia ser depois Quero emborrachar meu coração Para pagar o louco amor Que mais que amor é um sufrir E aqui vengo para isso Para borrar antigos besos E outros besos de outras bocas Se seu amor foi flor de um dia Porque casa sempre vinha Esta foi a obstinação Quero por nós dois Para poder poder desmigar Para poder desmigar Para esta copa deste amor Nostalias Nostalias De escuchar tu risa loca E sentir junto a mi boca Con fuego tu respiración Anostia Anostia De sentirme abandonada E pensar que outra a tu lado Pronto, pronto te hablará de amor Hermano Hermano Ya não quero rebajar E pedirle E chorar E dizerle Que não posso mais viver Desde a minha triste soledade Veré caer as rosas mortas De minha juventude Tudo Quando você me prende em seus braços E me parla tudo bem Eu vejo a vida em rosa Ele me pediu De minha juventude De minha juventude De minha juventude De minha juventude E isso me faz algo Ele me faz algo Ele entrou em meu coração Ele não tem o amor De que eu venia a causa Ele é para mim Eu para ele na vida Ele me lhe disse 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 E ao longo da perição Então eu senti Em meu coração De minha juventude Que me lhe disse Ele me lhe disse Ele me lhe disse C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, la jour et pour la vie Et alors il aperçoit, alors j'ai sa, sa maman Que qui, ta-ta-ta-ta La-la-la-la-da-da-da La-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-da La-la-la-la-la-la L'a dit, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Il est entretien mon coeur Il n'est pas de bonheur Tant j'ai connu la cause C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Et un bel a dit, là j'aurai pour la vie Et alors ne l'aperçoit, alors j'ai sens à moi Mon cœur, mon cœur, mon cœur Et qu'il y a pas . 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 Música Where trouble melras lemon drops away above the chimney tops That's where you found me Somewhere over the rainbow The birds fly Birds fly over the rainbow Why, Dan, oh why can't I Somewhere over the rainbow We are blind And there's no need to get rid of us Someday I'll wish upon you Where the clouds are far behind me Where trouble melts like lemon drops away above the chimney tops That's where you found me Somewhere over the rainbow Bloods fly Bloods fly over the rainbow Why, 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 why can't I Somewhere over the rainbow Somewhere over the rainbow Over the rainbow Música I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Yesterday came suddenly Why she had to go I don't know She wouldn't say I said something wrong No alone for yesterday Yesterday Love was such an easy game to play And now I need a place to hide away Oh, I believe yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I said something wrong Now I longed for yesterday Now I longed for yesterday Love was such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe yesterday Today Mm, 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 mm Mm, 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 mm Música I got rhythm, I got music, I got my man who can ask for any more I got daisies in green pastures, I got my man who can ask for anything more Home and troubles, I don't mind him, you won't find him, pry my door I got starlights, I got sweet dreams, I got my man who can ask for anything more Who can ask for anything more, yes! 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 Música Música It don't mean a thing If you ain't got that swing Doa, 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 doa It don't mean a thing All you gotta do is swing Doa, 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 doa It makes no difference if it's your heart All you gotta do is keep everything you got Don't mean a thing if you ain't got that swing Tua 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 Não mea né se você não mecança Tua 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 Não mea né se você não mecança Tua 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 Não tem uma distância se você não há All you have to do is keep everything you got Não mea né se você não mecança Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E toda vez que você cruza o meu caminho, eu esqueço que sozinha eu nasci e vou morrer. No teu olhar eu vejo um mundo tão bonito, tenho fé e acredito, deixo o amor acontecer. Vem me seduzir, vem me seduzir, me confundir, me agradar, você é louca, eu sou mais louca que você, vem me seduzir, eu sou mais louca, eu sou mais louca, eu sou mais louca, eu sou mais que me embriaga, que me embriaga, me alucine, não faz mal. Moça, pensar Deus foi mais gostosa que o amor mandou pra mim Repete e fala, essas loucuras sem sentido Bem baixinho em meu ouvido, me dá mais que eu quero sim Vem me seduzir, me confundir, me agradar Você é louca, eu sou mais louca que você Vem brincar com o fogo, me queimar e se queimar Queimando junto a gente pode se acender Eu não vou deixar de amar, com medo de sofrer Se você quer me dar, eu quero receber Vem o proibido de maçada especial Que me embriaga, me auxilie, não faz mal Vem me seduzir, me confundir, me agradar Você é louca, eu sou mais louca que você Vem brincar com o fogo, me queimar e se queimar Queimando junto a gente pode se acender Eu não vou deixar de amar, com medo de sofrer Se você quer me dar, eu quero receber Vem o proibido de maçada especial Que me embriaga, me auxilie, não faz mal Vem me seduzir, me confundir, me agradar Você é louca, eu sou mais louca que você Vem brincar com o fogo, me queimar e se queimar Queimando junto a gente pode se acender Eu não vou deixar de amar, com medo de sofrer Se você quer me dar, eu quero receber Vem o proibido de maçada especial Que me embriaga, me auxilie, não faz mal Não faz mal Se voltar, não faça espanto Cuide apenas de você Dê um jeito em nossa casa Ela é nada sem você Regue as plantas na varanda Elas devem lhe dizer Que eu morri todos os anos Quando esperei você Se voltar, não me censure Eu não pude suportar Nada entendo de abandono Eu fugi pra lhe encontrar Limpe todas as pedraças Elas devem me mostrar O caminho do horizonte O caminho do horizonte Onde eu fui lhe achar Onde eu fui lhe achar O caminho do horizonte Limpe todas as vidraças Elas devem me mostrar Elas devem me mostrar O caminho do horizonte O caminho do horizonte Onde eu fui lhe achar 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 Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Vai jogar a sua rede Das duzentas para lá Pescador dos olhos verdes Vai pescar noutro lugar Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Leva seu papo pra lá E o barquinho vai Com o nome de caboclinha Vai puxando a sua rede Dá vontade de cantar Terrente amarelo e verde Do verde azul Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Esse mar é meu Obrigado seu doutor Pelo acontecimento Vai ter peixe e camarão Lagosta que só Deus dá Pegou bem a sua ideia Peixe é bom pro pensamento E a partir desse momento E a partir desse momento O meu corpo vai pensar no quê Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Desse mar Esse mar é meu Leva seu papo pra lá Sambou, sambou, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Mostrando o samba muito mais do que de mim Sambou, sambou, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba muito mais do que de mim Quando me bateu no tamborim Não quis mais saber do tchá, tchá, tchá E o raio galetes não Eu nunca vi sambar assim Sambou, sambou, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba muito mais do que de mim Sambou, sambou, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba muito mais do que de mim Dê mais, por favor Yes! Gostar do samba muito mais do que de mim Gostar do samba muito mais do que de mim Gostar do samba muito mais do que de mim Gostar do samba muito mais do que de mim Sambou, sambou, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar do samba muito mais do que de mim Gostar do samba muito mais do que de mim Gostar do samba muito mais do que de mim Ah, valeu!